Talita Cabral, curso de escrita de projetos culturais com Talita Cabral. É um curso que está sendo realizado a partir dos recursos obtidos com a Lei Aldir Blanc no município de São Caetano do Sul. Essa é a aula número 3. Então vamos lá, galera, só retomando, né, o que, como, quando, onde, quanto, aí objetivos, né, então você tem que ver o seu projeto finalizado, esse é o objetivo do seu projeto. E as contrapartidas, né, ao buscar investimentos públicos você está lidando com interesses sociais amplos, né, então por que eu faço isso? Porque a gente tem que sempre lembrar dessa distinção de público-alvo do meu CD, do meu projeto, do meu produto cultural direcionado e o público-alvo social. Às vezes uma expressão artística vai chegar em tantas pessoas, só que uma intervenção social, artística, ou uma formação vai além desse CD. Para você justificar dinheiro público, você tem que ter um argumento, os projetos são aceitos, com contrapartidas direcionadas àquele produto. Continuando, a contrapartida e as justificativas, tá, eu vou juntar três coisas. Contrapartida, justificativa e público-alvo, que é uma forma que eu acho bem bacana para fazer um procedimento, sabe, uma metodologia. Justificativa é, por que você está fazendo esse projeto? Tipo, eu quero fazer algo além desse meu trânsito. A finalidade de um projeto cultural, com recursos públicos, é contrapartida social. Ampliação é necessário. Inclua, né, a justificativa na contrapartida, né? E isso já vai direcionar uma coisa muito importante, que é o público-alvo. O público-alvo direto é aquele que curte seu som, que gosta da sua comida, que gosta da sua pintura, que vai na sua feira, a quebrada que está ali, vai. Então, essa galera já é um nicho, né? Então, você vai delimitar isso em homens, mulheres, idade. E o público-alvo indireto, tá, ele está ligado a essas contrapartidas. Você não sabe me dizer quantas pessoas vão chegar a ver seu vídeo. Você não vai saber isso. Mas você vai incluir no seu projeto que existe um público-alvo ligado às contrapartidas, um público-alvo indireto. Então, a gente tem que também saber direcionar as coisas, mesmo sem tê-las definidas. Você tem que assumir isso no seu projeto. A gente, às vezes, também sabota o nosso projeto, perdendo de vista coisas assim. Responda, sabe? Sim ou não. Eu tenho esse número ou não tenho? Eu vou incluir esse dado ou eu não vou? Aí, essas contrapartidas, né? Elas têm que agregar dados, tá? É interessante que sejam agregados dados relacionados, tá? Das diversas realidades sociais. Só que ideia com você mesmo. Ainda mais nesse tempo de pandemia, porque eu não sei vocês, mas eu falo sozinha pra caramba. Pra você compor nos seus argumentos do projeto, quem você quer atingir. A justificativa, ela está atrelada tanto à sua contrapartida, quanto com o seu público-alvo. Entendeu? Então, o nosso povo é muito sofrido e coisa pra gente agregar não falta. Principalmente pra fazer a pessoa ou economizar dinheiro ou levar o dinheiro para o bolso dela diretamente. Vamos agora para um ponto muito importante, que é... Corpo do projeto. Informações técnicas e equipe de trabalho. Tá? Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Nota fiscal, tá? Nota fiscal. A partir disso, é indicado que você tenha pessoas pra trabalhar com você que estejam compatíveis com o seu profissionalismo. Eu não tenho MEI, eu não quis fazer MEI, porque eu acho caro pagar. Ok, foi contemplado? Então faz, gente. Você vai conseguir ter um diálogo melhor com aquela entidade que vai cobrar suas contas, que vai exigir a sua prestação de contas. Você vai conseguir ter oportunidades de trabalho maiores dentro do setor como um todo. Eu indico que vocês tenham profissionais, que vocês confiem com certeza. Mas, às vezes, a gente tem que ir em cima do profissional que a gente precisa. Se você quer ver as coisas dando certo tudo, você tem que acompanhar desde o primeiro dia, desde o projeto escrito. Você tem que ter acesso à sua planilha de orçamento, ao seu cronograma, ao seu público-alvo, à sua equipe de trabalho. Você tem que ter acesso ao seu projeto. Tá? Você sabendo ou não finanças, você sabendo ou não, é hora de sentar no YouTube e falar como funciona, sei lá, porcentagem. É a hora de fazer isso, tá? É a hora de fazer isso, porque ninguém vai fazer por você. Então vocês vão definir sempre serviço, produto, material, tá? Não entra nessa de valor mínimo e valor máximo, porque existe o valor do trabalho. Não explore e não seja explorado. Cuidado sempre com o cruzamento ali, né, da equipe técnica. Leiam atentamente essas partes sempre de ficha técnica. Diretoria é quem dirige tudo. Então vamos entender que o proponente, o idealizador é aquele que, né, o cabeça, a nave-mãe. Produção executiva. Ela vai pegar os pontos da direção geral e vai direcionar para serem executados. E a produção técnica, ela vai operacionalizar as demandas da produção executiva que vieram da diretoria. Não existe mínimo, não existe máximo. Existe bom senso e realidade efetiva. Vocês não precisam colocar na ficha técnica nomes, a não ser que vocês queiram. Você tem que provar que o dinheiro está sendo gasto, que ele está indo para uma conta que tem relação com aquele serviço, que uma nota fiscal, um recibo de serviço dentro dos parâmetros da lei, comprovam que aquele dinheiro e aquela atividade foram concretizadas. As métricas, formas de medir, né? Nós vamos abordar planilhas dentro de cronograma, orçamento, metas e plano de trabalho, tá? Eu escrevo tudo no Google Docs, mas tem coisas que realmente fica mais fácil a gente fazer na planilha. A gente vai destrinchar o que vai acontecer. Então, quando a gente fala de organização de tempo e espaço, gente, vamos pensar sempre nas planilhas, tá? O que é interessante, gente? O orçamento, ele vai ter um padrão, ele vai ter um padrão. Então, vai ser sempre a mesma coisa, gente. Você vai determinar os seus grupos, né? Para não se perder, né? Aqui são as famosas rubricas orçamentárias. Isso que tem que estar tudo muito... Tem que estar batendo com o que você escreveu. E o que você escreveu tem que estar aí com uma coerência em relação a isso daqui, ó. São o cronograma geral. Sempre considerar inicialmente o seu orçamento. Aqui a gente tem os valores, a gente tem as quantidades, tá? E no final das contas, é somente para facilitar a sua vida. Que é isso que vai garantir que, minimamente, se você não souber fazer, quem fizer vai conseguir, você vai conseguir entender o que a pessoa está fazendo. Mas o importante é ser virtual, conectividade, integração. São essas as palavras importantes, tá? Então, a gente vai aqui, ó, e vai abrir, vai abrir aqui uma planilha tranquilamente, tá? Essas são as coisas básicas. Aqui a natureza seria de onde vem, né? É... E pra... Pra que será utilizada? Utilizada. Aí a discriminação, eu vou dizer assim... É... O que que é isso aí, né? O que é? O que é? O tipo do pagamento que você vai fazer. Quantidade, valor e valor total. Porque é isso aqui que vai fazer a minha fórmula, tá bem? Igual... Aí você vai vir aqui... É... Vezes, que é o... Chururu, asterisco. E... Vai selecionar outra célula. Ai, nossa, calculou. Obrigada, Deus. Então, isso basicamente é o raciocínio de qualquer fórmula... É... Básica dentro do básico inicial. Que é o que a gente vai usar. Olha que doideira, gente. Copia e cola a célula. Ela já vai entender que eu estou pedindo... Que... Na verdade, é uma de UR, né? Ela copia a fórmula... Já falando... Ah, beleza. Mas é para essa linha aqui, né? É para essa fórmula... Para essa célula aqui. Qual que é o valor total do meu projeto? É... Você vai selecionar... O que você quer somar, tá? Vai vir aqui em soma... Então, é isso. Aí você vem aqui, ó... Insere uma linha acima do que você vai precisando. E pronto, sabe? Você pode ir replicando isso... E nisso você vai dividindo, né? Você vai subdividindo... E faz uma legendinha do lado... Tipo... Ah, isso aqui é... Sei lá... Apagar... Então imagine que... Meu projeto está assim... Eu quis dar mais esse gás nessa questão de orçamento... Porque eu acho que isso é o principal... Ó... Até que tudo é um site que eu gosto muito... Né? Leiam... Leiam os tutoriais... E muita coisa que vai se transformar em cronograma... Em plano de trabalho... É... Vai sair... Nem vai precisar ter falho. Eu vou supor que eu quero fazer aqui um... Um projeto em cima... Vou pegar um que já tem texto... Você coloca lá... Meu projeto... Você vai editando, tá? Dando ferramentas iniciais... A edição, ela é bem intuitiva... Tem que saber agora... Que é isso aqui... Você pode usar a transparência... Copiar uma formatação... É... Adicionar links... Tá aqui, ó... Minha busca... Ah, eu gostei desse aqui... Porque eu vou poder editar... Vai em PDF... Essa pessoa vai clicar aí... E já vai direcionar... Pro Facebook... E você colocar em link... Tá? Isso... Você pode inverter... Horizontal... Pode inverter... Vertical... Tá? Pode cortar a imagem... Pode... Aplicar a transparência... Tá? Então, galera... É... Utilizem essas coisas... Pra dar um dinamismo... Pro seu projeto... Tá? Depois você vai vir aqui... Vai baixar... Ou um PDF... Se você quiser fazer uma coisa mais... Pra mandar... Assim... No WhatsApp... Você... Ah, eu quero fazer um Paranauê aqui... Faz seu upload lá... Joga as imagens... Tá? Tem fotos aqui também... Tem vídeos... Só pra dar um exemplo... Vou aumentar esse vídeo... Beleza... Ó... Massa, né? Ai... Mas eu quero pôr um texto em cima... Tranquilão... Joga ali o texto lá... Tá? Então, aqui... Eu acho que vocês usam... Até para além... De... De projetos... De propostas... Eu acredito que... Vocês vão usar bastante... Cara... Tem uma coisa que a gente também usa muito... Né? Que é o... I love PDF... Tá? O I love PDF... É um babado... Maravilhoso... Então... Coisas de PDF... Coisas relacionadas a PDF... Então... É tudo bem... Assim... Padrão... Bem mais executivo... Corporativo... Isso que é importante é o conteúdo... Tá? É muito importante o conteúdo... Porém... Sejamos sinceros e sinceras... E se você colocar um visual mais atraente... Provavelmente o seu conteúdo terá mais chances de ser olhado... E o inverso também... Às vezes um conteúdo não tão... Pam, pam, pam... Do que um conteúdo que não tá lá... Tão projetado... Tão... É... Bem editado... Dentro desse pensamento... Se vocês conseguirem... Colocar elementos... Vai ser legal... Beleza... Essa pessoa tá coerente com essa proposta... Que tá coerente com o que eu preciso... Dentro desses parâmetros... Então o parâmetro é... A proposta... A proposta ela vem como? De acordo com regras que foram colocadas pra vocês... Sejam diretos... Diretos... Tá? Concisos e concisas... A experiência você aborda... Tá? De uma forma fluida... Aí aqui a gente tá na proposta artística... Então eu vim aqui... Dei uma mudadinha... Tirei a foto... Né? Aí vim aqui com a proposta e tudo mais... O cronograma... A contrapartida... Justificativa... Você coloca... Né? Se for necessário... Se você achar que tem... Ou se eles pedirem... Estratégias... Você vai pôr... Tudo que for solicitado... Isso aqui foi um... Um edital... Né? E aí... É uma opção... Você já direcionar... Para os seus canais... Tá? Enfim... É uma opção aí pra vocês... Beleza? Colocarem... As coisas... De uma forma mais fluida... De uma forma menos... Só textual... Então unam... Unam aí as ferramentas... Pra não ter que... É... Pra tentar fazer uma coisa diferente... Uma coisa que não seja mais do mesmo... Né? Porque é interessante... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.